Só com as barrinhas? Vai, faz um tempo já, já saiu bastante vídeo com as barrinhas. A gente saiu uns 30 vídeos já com as barrinhas. Nossa! Então é, beleza. Deixa eu perguntar, vocês conseguem gravar? A minha é do Diamante ao Cofre. A minha também. A Diamante ao Cofre! Eu tô indo muito bem, né, Renzo? O que você vai perguntar, Nerd? Vocês conseguem gravar e streamar ao mesmo tempo? Ou você só grava ou só streama? Eu gravo e streamo, mas porque eu tô com dois PC, mano. Aí um faz um, o outro faz o outro. Não, o segundo PC grava e streama. Um faz os dois e um só joga. Isso! É, na verdade era isso que eu quis dizer. Ah, tá. Um faz os dois e o outro só joga. Isso mesmo. Aí eu particularmente tenho dois mics, né? Então eu fico um microfone com vocês e outro... E outro pra... Só pro PC de stream, é. Vou gravar a voz. Acho que o Drizzy faz isso tudo com um microfone só. Ele tem um mic só ligado nos... O que você tá me acusando aí, mano? Que você tem um microfone... Eu passo tudo com um PC só. É, eu passei dessa fase, mano. Um ano atrás aí... Minha vida mudou, Nerd. Eu tenho que ter um microfone em tudo. Eu não tenho nada duplicado. É, outra vida, mano. Aí você vai ver. E por quê? Quais são as grandes vantagens dos sensitivos? Caralho! O jogo roda muito melhor, velho. Fora se tem controle de live... Ah... Você não sente diferença no... No RAM quando tá jogando em off, enquanto tá jogando em live? Ah, lógico. Essa... Eu vou jogar em... Eu vou jogar em off como se tivesse... Aliás, vou jogar em live como se tivesse, ó. Pô! Tão trocando ali, ó. Dronar corredor. Ó, tem corredor ali, hein. Ninguém. Tem alguém nos computadores? Acho que tem. Tô tentando. Tô tentando lá. Vou dar uma olhada lá. Tão mirando na porta do computador. Lá da... Do bombe. É, mas dentro do PC mesmo não tem ninguém. É, dentro do PC não tem ninguém, não. Alguém me dá cover pro Tamar? Tá lá? Tô chegando, chegando. Vamo lá. Alguém me dá cover pra Tamar tá lá? Tem alguém nessa mira aí? É pra Tamar. Fica dando a cara aí que se o cara for atirar em você, eu pego ele. Ah, ele tá tentando, ele tá tentando me pegar. Tô aqui. Pode ficar com a cara, pode ficar exposto, se ele aparecer em casa. Essa cara é muito pesada, né? Não sei que a gente dê um H assim instantâneo. Não, eu tô de Blackbird. Cuidado aí, Toddyn, tem um... Mano, o Bomb B tá limpo. Se quiser entrar com a janela aqui, tá fácil, gente. Pega a bomba. 100%? 100%. Tem gente, vamos lá pelo menos. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Poupa de mão boa. Dá pra entrar e plantar, nerd? Ó, dá. Ó o Guir, pode entrar pela janela aqui. Tinha um Dock no corredor, hein? Fica ligeiro. Ah, acabou de entrar uma Valk, tá lá no fundo. Dock tava acionando. Vai, 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 vai de trás. Só planta, só planta. Peraí que eu pisei no... Peguei a mira aqui também. Peguei a mira do munição. E não te dei cover. Não te dei cover nenhum. O cover foi lindo, mano. Ih, quem perdeu defilde. Tá, deu direto na cabeça. Tá lá, lá, não. Eu tava plantando com o meu cover. Quase não, mas aí dentro. Tá ali, sim. Eu tava plantando com o meu cover, maravilhoso. Ah, eu roubi com o biscoito, tá fudido. Escuta de riff. Como é que você morreu lá em seguida? Você viu que tinha alguém dentro do teu turno? Ai, o Tardinho mesmo. 20 segundos, mano. Vai ficar essa mira aqui, mano. Maldrizio, esquerda ou na direita? Maldrizio, esquerda ou na direita? Maldrizio, esquerda ou na direita? É, deu, 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 deu. Rasga, rasga. Ah, direita. É, foi ruim mesmo. É, foi ruim mesmo. Deu mole. É, maldrizio. Conta. Nossa, atrás do corpo, ó. Deu mole. Fernando Rocha. Rapaz, Chif, queria agradecer pelo que você faz. Em dias tristes eu abro sua live pra me alegrar. Você faz isso com uma facilidade que eu nem sei como. Mas, mano, obrigado de verdade. Fernando, o segre... Só pra ver se eu tô montado. O segredo é que vocês me deixam muito feliz, mano. É muito da hora fazer live. É muito da hora conversar com vocês. É muito da hora jogar. Então, eu fico muito feliz que a gente consiga aí fazer essa brincadeira azul, certo? Valeu mesmo pelo apoio, irmão. Satisfação. Espero que você consiga ir curtir mais a live. Se não tiver ainda a volta, a gente vai plantar a vida no Arsenal, né? Sim, porque eu entrei. Nossa, e tava livre o Arsenal, né, velho? Não, tinha dois, mas eu matei os dois. Tava o Legend e a... Então, é. A hora que você falou que a B tava limpa, não tava limpo ainda. Ah, entendi. É o Arsenal. Nossa. Ah, tudo bem. Acontece, né? Acontece. A gente se arriscou e não deu certo. Não é desimportante que a gente sabia o que ia fazer. Mas tá suave, tá suave. Tava a perder a confiança sem confiar, né, mano? Vamos ver. Tava a perder a confiança sem confiar. Tava a perder a confiança sem confiar. Tava o lado positivo. A gente não morreu tudo torto sem saber o que tava acontecendo, entendeu? Não. Não. Eu morri apertando os botãozinhos ali. Apertando 3, 2, 2, 1, 2. Morreu de morte e morrida. Não, eu confesso. Defenda a localização das bombas. O que é que ele falou se for é Deus ou não dê? Patife. Eu? Nem fodendo com o Patife. Se for é Deus. Vai, Patife. Invoca aí, pelo amor de Deus, então, mano. Pera aí, tô carregando, mano. Vou até colocar meu overlay nova da live aqui. Tô líder do time, tô carregando. Deixa eu ligar minha mochila aqui, ó. Eita, pô. Minha mochila, mano. Meu overlay novo. Vai colocar o burrinho? Não, o burrinho não. O burrinho ainda não é o momento. Pô, coloca um reforço aqui, eu procuro uma menina. Aonde? Pode. Ah, tem drone. Cinco segundos e contado. Tá me louco. Coloquei. Igor, pera aí, pera aí, pera aí. Vai. Já coloquei. Vou fechar aqui, pode? Pode. Eu vou circular, não vou ficar aqui, não. Tá um rushando bem, eu acho, aqui, hein. Fica ligeiro. Eita, noice. Aí ele tá atirando tudo ali, Gustavo. Alguém pegou o drone da Twitch? Não. Caralho, quase tomei, velho. É, tem rapel, Drizzi, por aí. Eu tô ouvindo a minha câmera. Tão estourando de baixo, hein, mano. Tem um buck embaixo. É, eles sempre fazem isso. Ó, chegou aí. Chegou aí, chegou aí. E tem Twitch, Drizzi. Tem câmera. Termite abriu no cantinho, Drizzi. Já abriu, já abriu, já abriu, já abriu, já abriu. Será que ele entrar no PC? Alguém sabe se entrar no PC? Alguém sabe se entrar no PC? Alguém, quer alguém, quer alguém. 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 Alguém, mano? Não é não, mano. Tu é boss. Caralho, gente. Ô, Drizzi, pega a minha câmera aqui. Ó, pra mim garantir. Pelo amor de Deus. Minha ultima câmera. É, é computador, é computador, eu coloquei, joguei um computador aqui, só para me garantir. Eu estou camperando um ash aqui, mano, mas ela é blindada. Tá, não, eu estava só agitando ela, estou vendo ali, fez o rapel. Tá, fica calmo, Igor, não dá cara não. Não, eu estou calmo. Fica calmo. Ela saiu? Tu está bem nela? Nerd, tem uma câmera em cima de você, se você precisar. Tadinho, pega a câmera em cima do Nerd ali, você está morto? Estou vendo, estou vendo. Ó, acabei de achar alguém ali, não sei onde está. Ah não, está lá embaixo, está lá embaixo. Eu vi um ash passando correndo aqui embaixo, mano. É, eles estão indo por baixo. Deixa eu ver. Sim, sim. Subiu a escada construção. Ah, e aqui? Escada reta lá. Deixa o tempo é nosso, hein, 20 segundos. Corredor, os dois lá, os dois lá, corredor construção lá. Tá, 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 tá. O outro passou para a esquerda, Nerd. 15 segundos. Ó, está indo para a esquerda, Nerd. Estou ouvindo. Está aqui, no... 10 segundos. Entrou? Na porta do bomba. Ó, entrou, entrou, entrou o B, entrou o B, está marcado. Estou direito, Nerd. Estou direito. Estou entrado, entrou o Zé. Opa! Boa! Boa, boa! Caraca, esse cara estava ali, velho. Sei lá, velho. Sei que eu fui seguindo ele e ele ia matar ele. Ele estava paradinho mirado, velho. Na entrada da porta. Esse capitão estava muito mirado, velho. Um tiro matado. Opa, não estou mais carregando. Deixa eu tirar. Onde eles vão colocar? Embaixo, né? Oficina. 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 E aí, nego? O Thiago Martins mandou. E aí, nego? Fiquei feliz pra caralho esses dias que você leu um comentário meu. Eu fiz você rir. Eu dou risada essas lives. Sempre foi bom. Dessa vez eu te fazer rir. Mano, vocês te fazem rir sempre, velho. Quando vocês mizou, quando vocês brincam e tal. E... De verdade, valeu pelo apoio sempre. É sempre um prazer enorme estar aqui jogando com vocês, tá ligado? Vocês são incríveis, manos. Valeu mesmo, meus queridos. É que o Dries tá mutando, Rafa. Ele muta pra falar com a live dele. Se não me engano, ele também tá em live. E aí, José Henrique. Aqui que tá rolando a live mais jovem do horário mais jovem do Brasil. Você vê assim... É tão jovem que... Ah, não. Nossa, eu ia falar horário de malhação. Mentira, já é oito horas. A gente é tão jovem que a gente é uma alternativa do Jornal Nacional, mano. Porra, muita jovialidade. Vou deixar um droninho aqui. Ui! Só eu que ando de drone e que tô apertando shift, velho? Ah, eu também. Caraca, tu falou e eu percebi que eu tava assim também. Caralho, eu nunca tinha pedido isso. Os caras são todos bugados, né, mano? Eu só aperto o shift quando eu preciso e ele ir lá. Caralho, mano. Cês tão quebrados, velho. Caraca, eu ando de shift shift drone a minha vida inteira. Eu nunca tinha percebido, mano. Cinco segundos pra inserção. Nossa, eu ainda faço isso o dia inteiro. Todos os dias. Deu um estalo aqui, coronel. Agora eu vou cair parando essa bola. É o da hora que eu vou iniciar com o drone e eu aperto shift. Eu também. Cês tão full bugado, velho. Socorro. Eu vou abrir atrás. A broma tá que tamo de Ibana. Vamo lá em cima, velho. Em cima? Profere, nerd? Eu ia por trás. Vamo abrir o sapão deles. Vamo, vamo. Como é que é? É por aqui, né? É. Quer drone, nerd? Vai lá. Vai tu, vai tu. Primeira salinha livre. Direita tem, eu acho, hein. Direita tem. Tem um negócio de uma S no chão aí, Todd. Aqui, ó. Benda que tamo drone. Olha pro meu drone. Arsenal tá limpo. Ué, direito eu tenho aonde? Não, não. Tem não, tem não. Foi fake, nerd. Tá tranquilo. Dá pra entrar, vou dronar corredor. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não tem computador. Tem um cara bem na ligação dos bombes aqui. Tá. Fui também. Cadê o sapão, nerd? Nem se identifica essa porra. Dentro da salinha da vida. Ah, eles não fortificaram não, caralho. Gastei meu... Ah, não ficou. Fiz em dois leds, é isso mesmo. Abre tu também, abre tu também, ó. Não fortificaram. Não? Banguei tudo aí, mano. Tá tudo dentro aí. Igual o rato. Carregando o município! Ah, mano. Aonde eu falo? Onde eu falo? Legal. Onde eu falo? Corredor, no corredor, no corredor do lado da escada principal. Não é não, bate. Vai atrás de ti. Mais em cima? Não, embaixo. Embaixo, nesse corredor embaixo. Nossa. Vem botar, vem botar. Caraca! Mas! Tá na ventilação, botando a ventilação. Os dois são servidor. Aí, saiu. Isso, abri mesmo. Ah, tem mute. Tem alguém na alfândega. Tem alguém na alfândega. Tem alguém na alfândega. Ah, porra de mute. Pode entrar lá na ventilação, Patice. Aonde? A sua esquerda, Patice. Ah. Pior do último descarme, matou velho. Aí já morreu. Acabou de tirar o quinto. É o da alfândega lá, mas olha. Ah, não vai dar tempo. Não. Tinha tentado matar. Boa, boa, boa. Tinha tentado matar, não tirar o parafuso, velho. Coloco a borrinha deles ou não? Por enquanto, não. Não, ainda não, mano. Tudo bom. Não, senão a porra desse burro não vai sair da live. Tem que ser uns bagulho mais porra ainda. É, quando acabou muito, muito, muito burro. Qual que a gente pegou? Nem vi. Ventilação, oficina. É o moleque dele. Alguém vai ficar em cima? Puta merda, vai se ferrar. Eu fico. Eu vou ficar em cima, vou ficar em cima também. Apesar que eles querem ficar você, você sabe que eles podem pegar os caras da janela e tal. Pode. Só fecha o fundo aqui pra mim, por favor. Todo mundo. Ué, agora fechou esse... É melhor o River Factor de... O Victor Gabriel Vitinho mandou... O Victor Gabriel Vitinho mandou... E Pati, você podia voltar com a série de dicas com os agentes. Ajuda bastante quem tá começando. Irmão, eu não tô numa fase muito boa do jogo pra dar dicas. E... Mas... Eu tô jogando com o Nerd. Depois dá uma olhadinha no canal do Nerd Engenheiro. E... Ele produz um conteúdo muito didático e muito bom, tá ligado? Então fica o meu conselho aí pra você que realmente quer aprender um pouquinho mais do Rainbow. Ah, a gente nunca tem boneco com arame, né, velho? Caralho, irmão. Eu posso começar a jogar de arame, velho. Vou começar a jogar arame, velho. Os inimigos localizaram uma bomba. Que bom... Vamos entrar aqui em cima, galera. Vou levar um drone aí, Nerd. Aonde, Nerd? Peguei um... Você? Escada Leste. É, IPC também. Drones Escada Leste, tinha um só, Nerd. Aqui. Vou avançar a madroninha. Isso mesmo. Peguei um Thatcher. Tem um maluco aqui fora, velho. Na varendinha. É? Tá bom. E aí, ele? Sortei umas balinhas. Boa. O cara tá aqui atrás no banheiro. Tá banheiro? Tá banheiro, tá banheiro, tá banheiro. Tá banheiro, tá banheiro. Tá banheiro, tá banheiro. Tô pegando com o Yokai. Certeza? Aham, absoluto. Não precisa acelerar, não precisa acelerar não. Fica em cima, Nerd. Eu pego ele lá com o Todinho e o Yokai. Todinho, segura aí. Deixa eu dar um Yokai nele. Já fui, já fui. Tá ali mesmo. Pirina, tá no meio. Ah, não grudou. Ele estremou e pegou no P. Boa. Tá interrogando. Boa. Pode interrogar tranquilo. Boa. Pronto. Nossa, os caras pula tudo, velho. Ai! Ai! Dei no pescoço. Entrou ali. Boa, Igola. Só o Capitão. Só o Capitão. Ah! Ai, 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 ai. Ele tá indo pra principal. Ele tá indo pra principal. Lá embaixo. Ó lá, o Pati foi banido! O Pati foi banido! O Pati foi banido! Meia, ao vivaço, velho! Ele tava aí, ó o Pati. Deixa o drone aí na ventilação já. Tá. Ele tá na principal ou tá? Ó, tá lá no RX. No RX. Corredor. Peguei. Jogou muito, Jogo. Eu não fiz nada nesse round. Não fiz nada nesse jogo. Eu fiquei, eu brinquei com o drone. Eu fiquei andando de um lado pro outro com o Kyokai. Mano, eu o maior cauteloso com o Capitão ali. Caraca. O Léo Alves mandou que a gente trocou o Nofaxo Engenheiro pelo Nerd Engenheiro. Só queria deixar isso aí no ar. Snake, a lot of sense. Tô de terra, mano. É, agora eu não peguei a raio-x, mano. Olha, ó. O Felipe Soares mandou salve. Eu aprendi a jogar vocês com o Nerd. Várias dicas da hora. Eu também tô direto assim no canal do Nerd. É bom. Pô, desculpa eles raram no chat. Não fiz merda nenhuma. Demolissimo. Preparei várias coisas legais pras lives agora. As lives de Fortnite. Agora. Se liga, quando a gente pegar uma moita, ó. Ó. Ó, louco. Moitife. É real. Muito real. Tem coisas legais aqui também. E o Patoff. Patoff, ó. Como tão útil, mas essa é a hora de entrar o Patoff, ó. Patoff. Entendeu? Enquanto eu sou o último, vou usar isso. Tindariiito. Tindariiito! Que lugar com os marаты, hein, mano? Merve ca mexendo. Enquanto eu tô maluco. T pics, vou até te trocar meu spawn. Meu amigo. Meu amis. rapaz 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 nem sei como subir aqui mas tudo bem né caraca em cima do reforço coloquei uma claymora na porta aqui joga uma granadinha aqui calma ai caralho que susto esse drone da twitch eu vou termitar aqui termitenido no pc tem um pulso ó tinha um jagger ali ta mirando tem uma ela aqui em baixo também mano alguém ta safe ai e consegue olhar meu drone rapidão pra plantar um termite olha ta aqui ó meu drone to balançando ele todinho ta 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 vou termitar desse lado aqui também porra morri parado maestro dentro do arsenal velho abri pulso e pc e maestro de sinal maestro morto cuidado 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 me pegaram pulso ai cima ta ô nerd vou deixar um drone aqui pra ele a costa acho que aqui ta bom né pode por lá dentro pode por lá dentro vai entrar vai o cão todinho o cão todinho que é o do lado do maluco ai da pra dronear deixa eu ver se eu acho o cara ô nerd não quer vir comigo não ó ta na salinha mirando e você nerd ele sabe que você ta ai eu pinguei ele o cão todinho o drede o drede venda pra plantar da a volta drede venda a volta por cima nossa era em cima o drede se você entrar por onde você tava tentando o drede se você entrar por onde você tava tentando não é não é é em cima ó só põe em cima não é vei não é vei não é não é pra mim um chico ta vindo em cima beleza deu pra plantar não não né eu to aqui na bedre atrás desse pczinho ai alguém sabe aonde tava em cima no pc é o pulso e tava em cima agora meu drone ai pode ter descido ai tá tá pega o seu lado eu sou direita boa inimigos eliminados sua aliada bem-sucedida eu to o bicho da goiaba do horrível olá marilene olá marilene oh como assim que 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 desculpa que que assim é essa piroca amarela ai mano esse aqui é um patinho de borracha um patoff entendeu pato off patife patoff pô como assim mané tamo com patoff ativo bom mas vamos ganhar essa aqui porque ta difícil o nome dela é jennifer é acho que é melhor ir de mira ou de yokai aqui queridos o que vocês preferem não tem onde for mira não ah eu prefiro em yokai velho yokai né yokai né falei o nome mais difícil do eco enfim muito obrigado guilherme santos pelas cinquenta estrelas lucas marques pelas cem estrelas valeu manos são incríveis incríveis tô elétrico hoje eu tô elétrico ela não é minha namorada eu nem conheço a música mano só conheço no refrão patoff eu vou jogar sua dinástica só isso eu conheço oh vamos reforçar a nossa bomba ou vou deixar bem ela é jennifer mesmo né mano tá bom tô comprometindo a planetária e a gente conhece ela no tinder mesmo né mano e ela definitivamente não é minha namorada e nem poderia se ver 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 e nem tem drone aqui ta agora ta pegando rolo rolo alguém fechou madeira lá lá acho que sim fecharam em cima fecharam tudo né só de 12 tosinha coloca o choque lá doido vou botar vou botar tava dando tempo pra ver se não vem a Twitch quer botar um jegue aqui talvez alguém vai Fabio Gonzaga falou você não da moral pros velhos que te assistem como assim não mané só tem velho me assistindo filho eu sou o mais jovem dessa stream desse chat de tudo isso que história é essa que absurdo se entrar bombear vocês avisam tá ta bom ah eu vou ficar bombear então vou segurar ah vou morrer vou morrer já era vazei peguei mais um vou morrer mas não vai ser hoje pronto que pariu aonde fez? aqui do meu lado aquele aquele perto da alfander aqui ó perto da alfander não onde eu to aqui mano não sei como é que esse lugar é sala de segurança ai eu pinei velho meu deus agora fodeu ah mano de novo pro Claymore velho o que que ta fazendo uma Claymore puta que pariu mano ah hoje eu vou dar uma bunda velho eu juro pra vocês ah mano como isso velho cadê 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 lá em baixo mano pegou de ó estão os dois marcados ai ó marcado marcado uma avançou a ing avançou onde eles vão plantar onde eles vão plantar um aliado restante vale na missão aliados eliminados vai pegar geral de cota ali mano oi 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 tem alguém botando fogo na casa aqui mano você é louco maior fei dor de queimada ai caralho eu uso pochete rafael pochete voltou a moda você não sabe de nada mano eu quero rosca mesmo mané cheio de duro de queimada algum tipo ali é eu ia ficar feliz para quem né esse é em cima né você não é em cima ou eu to muito essa em cima aqui tinha uma Claymore invisível na minha frente Eu não vi não Morreu todo mundo pra cá A Claymore fez um clutch A Claymore vai pegar Não mate nós não Eu vou tirar o Patoff então Deixa eu tirar o Patoff Juro reclamou, mano Pronto Sem Patoff Meu Deus Luizinho não tá vendo que tá pegando fogo em alguma coisa? Sabe aquele dia que você tá se sentindo derrotado? Sim, mano Todo dia Eu queria me sentir assim só um dia Porque me sentir assim todo dia Tá ficando difícil Hoje eu vou conseguir vencer isso Você vence não Mas você se sente confiante Confiado Hoje você pode estar Sem motivação Mas nós aqui tá na disciplina Caraca Aqui é disciplina, meu parceiro Onde eu coloco o mira aqui na B? Vocês sabem? Da essa calma Ih, eu era aqui Mas eu nem fui Então eu coloco aonde? Aqui mesmo? Aqui é merda Aqui é merda, né? Ah, beleza Matei o meu Beleza, levei o meu, meu Chris Tá ótimo já Olhem isso Olhem não, hein, Taudinho Fica vivo, por favor Eu vou tentar O que você tá fazendo aí, Igor? Não sei A porta tava com duas batidas Eu quebrei de vez Foi mal Capitão aqui, ó Exatamente no Dropping Gate tem capitão Cheira de comida Cheira de comida, você tá ligando? Ajuda aí, Taudinho Não, eu tô indo carregadores Não, eu saí, eu saí, eu saí Estou sendo alvejado Tem Claymore, viu? Puxa a metranca mesmo, Taudinho Pistola de nojo Não vai fazer barulho nenhum Aliás Entrou Barulho não vai fazer barulho não Termite ali, ó Minha, tô vendo Taudinho Então enrola eles Termite ali, Dries Cuidado, ele tá bom atirar na cara Tem mais aí do PC, em volta do PC Quem tá fora? Você? Eu tô dando a cara fora e atirando Ah, tá Oi Boa time Boa time Nossa, eu tô viajando, mano Eu viajando pesado Eu também fiz nada Mais um round Eu acho que agora eu tô pesado Que barulhinho maravilhoso Vamos, crã Vamos, crã Ai, mané O Rafael Oliveira fez uma referência Vale a pena ver de novo E vocês tão me chamando de velho, mano Não é minha namorada E nem deveria ser Ah, não sei do que jogar nesse jogo Fui de termola Vai Fui de cap E aí, mano Você que joga muito Só vamos Tá equilibrado a mesmo Rafael Fernando Mas vai dar bom ainda Tô confiando A China aqui é forte Unido Preparado Gratuito Tá testando mesmo Eita Ah, que achei Tem que aliança Seu drone localizou uma bomba Tu fazia o pôr-côr Também não me pôr Alguém drona o PC lá Deixa eu entrar ali Deixa o droninho no PC Tem uma válvula no PC Tá jogando caminhão lá Ah, sério? Ô Igor, quando começar a round Escreve o olho pra mim no PC Que eu vou entrar Beleza, beleza, beleza Deixa eu esconder meu droninho aqui Ah, mano O nome do Patoff é Patoff Vocês tão querendo já que ele chama de piroca Eu tô ficando chateado Eu tô defuser, pega Pega aqui Peguei, Igor Peguei, peguei O Driss tá multado Ele sabe O melhor deles já morreu, velho O Doc tá na porta lá O Tadinho Cala aí É o nosso na porta No PC não tem ninguém Mas tá na porta do corredor agora Não no PC Na porta do corredor que eu pensei Só tem uma mira Marcando o PC Mas lá do lado Ah, o Driss tá no dron também Eu tava dando calma multado Imaginei É, alguém tem tweet Pra quebrar o choque aqui Pra eu termitar Eu tenho Ali vai ter mira Não, fica tranquilo Fica tranquilo Se não der Mas espera Vai dar Vai dar Nossa Cara, deu a cara No meu pressão Ah, ele me pegou embaixo Embrou o choque A mira tá por aqui Mas eu não sei aonde Achei agora Ela tá deitada lá no fundo Aí é Sobrevivente Tá na entrada principal Tá na entrada principal Tá 10 de vida Vou plantar, pera Tô plantando Eu tô marcando o PC aqui Tá na entrada principal, velho Tá vindo Tá aqui, tá aqui Coloca, cacete Não colocou Beleza Vai pra frente Já quitei já Tô marcando PC Cuidado pro lateralzinho aí Ah, nem fudendo Caralho, ele correu ainda Daquela hora Caralho, mano Boa time Nice win Desespero de uma outra